Ah, meu salário! A gente tá começando mais um vídeo aqui ao meu redor! Yossi, galera! Como vocês viram no título do vídeo, eu vou mostrar como é meu bairro aqui em Buenos Aires. Porque eu pensei... Poxa, tem muita gente que deve estar assim, assim, batando de curiosidade pra saber como são os bairros aqui em Buenos Aires, né? Ao final é outro país e outra cidade. Então eu falei, pronto, vamos mostrar aqui pro pessoal. E é isso que eu fiz. Então, simbara! E sim, galera, é assim que é meu bairro, apenas eu saio de casa, ó. Aqui onde eu moro, nessa zona, tem muita árvore. Tipo, tem muita, muita mesmo. E, ó, galera, nessa época do ano, olha, tem muitas dessas árvores que dão, tipo, uma florzinha amarelinha que, sério, dá um cheiro muito bom, ó. Essa daí. Daí, nessa época do ano, a gente anda pela rua, sentindo esse cheiro de flor. Tipo, é muito gostoso mesmo. E, galera, como eu moro perto de uma avenida, a minha rua não é tão, assim, silenciosa que a gente sai e não tem gente, sabe? Tipo, é muito gostoso. E galera, ó Aqui já tem uma padaria Já passamos por outra e por uma farmácia E mais outra lojinha, sabe? É tudo bem pertinho E aqui os ônibus São desse jeito, ó São muito diferentes dos de Brasil São muito diferentes Enfim galera, é isso Essa foi uma parte do meu bairro Agora a gente vai fazer umas comprinhas aqui De fruta e de verdura, né? Que a gente precisa E é isso, a gente vai demorar um pouquinho aqui Porque o povo daqui demora pra atender Mas que a filha tá longa Então vai demorar muito, hein? É isso Pronto galera, já fizemos as compras E agora eu vou mostrar outra parte do meu bairro pra vocês E galera, esse outro lado do meu bairro Tem mais lojas, sabe? Daí eu acho que assim eu vou ficar um pouquinho mais movimentado E agora eu vou mostrar o bairro pra vocês E agora eu vou mostrar outra parte do meu bairro pra vocês E agora eu vou mostrar outra parte do meu bairro pra vocês E agora eu vou mostrar outra parte do meu bairro pra vocês E galera, essa lojinha acabaram de inaugurar Não faz nem dois meses só Ela é muito linda, ó Tem pão aqui que eles vendem Tem empanada daqui da Argentina É muito linda Aqui também tem pizza congelada Tem esses biscoitos pra quem não come farinha de trigo Tem cupcake Tem bolo É muito fofo essa lojinha, ó E é isso galera Esse daqui é o meu bairro na Argentina E aí, vocês achavam que os bairros daqui de Buenos Aires Serão mais ou menos assim? Bom, no caso eu mostrei o meu Mas, né, pra vocês terem uma ideia Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau